E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Felipe Sergipe, mais um tutorial, e nesse tutorial vai ser como foldar qualquer coisa, você ficar escrevendo mensagens, tem mensagem pronta e é só você foldar depois, ou você não escrever normalmente, como se fosse ctrl v com várias mensagens juntas. Então galera, vocês vão baixar esse programa, não precisa instalar nada, é só baixar, vou extrair lá, tem que ter instalado em RAR, e vou extrair, aí vocês clicam nele né, aí você enjoia aí, agora vai tirar essa interface aí, ok, então aqui ó, você pode ver F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, Então aqui, desculpa aí galera, tô meio gripado, aqui você vai colocar a mensagem, eu vou pegar aqui, o F4, então eu vou pegar o F2, eu vou colocar, tutorial macro floating, pronto ó, aí você sai, assim você pode sair, Eu vou aqui no Google, por exemplo, Google não, caraca, aqui mesmo, aliás, melhor, vou aqui no bloco de notas, pra vocês verem melhor, pronto, agora você vem aqui, clica F2, ó, viu, ó, que ótimo, viu, ó, só fica aí ó, foldando, ó, Ah tá, tem, às vezes tem os negócios que dá conflito, ok, tipo F3, tipo, Entendeu, dá conflito, então beleza, ok, então tá aí, Opa, então cuidado com isso aí, caraca, cara, fio, Então aí, é bem básico, esse programa é bem simples, então quem gostou, dá uma notícia na descrição, quem gostou do vídeo, obrigado, gostei, até o próximo, falou!